Fala internautas, então, parece que vazou mesmo a foto do filme do Homem-Aranha 3 que tem o Top Maguire, Andy Garfield, Tom Holland juntinhos o pessoal tá falando que era falsa, mas parece que o negócio é real mesmo Vamos entender isso, gente Homem-Aranha 3, lá com Tom Holland, que eu não ia assistir porque eu achei o primeiro Homem-Aranha da Marvel eu não gostei, pessoal que acompanha que sabe que eu não curto muito a Marvel eu respeito, mas não curto o 2 eu não assisti, eu não ia assistir o 3 mas, o pessoal começou a vazar que ia ter o Top Maguire que ia ter os vilões do... ia ter o multiverso, então ia ter o Top Maguire, ia ter o Andy Garfield, ia ter um monte de coisa os vilões, os vilões já apareceram, né o Dr. Octopo já apareceu no trailer eu fiz aqui a análise do trailer, vou deixar o link aqui na descrição e aí o pessoal tá falando, só que o Tom Holland tá falando em entrevistas que não, que é só ele mesmo que quando tiver os 3 Homem-Aranha lá no negócio lá parece, né, então o Tom Holland só falou que só vai ser ele, né mas talvez na entrevista, se quer enganar a gente pra gente assistir mesmo pra gente ir lá conferir no cinema, se é isso mesmo, talvez, né então tem gente que acha que quando os 3 Homem-Aranha lá tirarem a máscara vão ser 3 Tom Holland e tem gente que tá desesperado com isso, porque já colocou na cabeça que não, tem que ser os 3 Homem-Aranha eu ia comer assim, ó, eu saio do cinema, hein eu saio do cinema na hora só que agora vazou uma foto que o pessoal que entende Photoshop, gente, essa foto tá muito real tá muito real e além de sair a foto, saiu a descrição todinha do último trailer que parece que esse último trailer vai ser dia 17 agora porque o filme estreia dia 17 de dezembro, se eu não me engano então, né, um mês antes vai sair então vamos ver a foto vazada você que entende Photoshop, me fala se é real ou não não, mais uma coisa que estão vendo que essa foto é real o cara que vazou a foto o cara da Sony porque a Sony e a Marvel que estão fazendo o filme, né que, pra quem não sabe a Marvel vendeu os direitos do Homem-Aranha há muito tempo atrás e aí agora estão fazendo a parceria pra ter o Homem-Aranha no multiverso lá da Marvel, né porque tem que ser os dois juntinhos, beleza o cara da Sony ligou falou merda com o cara que vazou a foto ele falou assim, como assim? então, dizem que os produtores lá os fodões, chefões lá da Sony estão putos que vazaram essa foto aí então é real ou eles estão putos pra gente achar mesmo que é real não sei, gente mas vamos ver a foto e vamos ver a descrição do último trailer porque tem gente que já achou o trailer e descreveu tudo certinho o que vai acontecer nesse último trailer e aí, quando sair o trailer, a gente vê eu vou falar aqui com vocês vou ver aqui com vocês, então vamos ver vamos ver isso aí e se você não quiser saber spoiler do trailer não quiser saber nada um beijo pra você se inscreva no canal comente alguma coisa mas aqui eu vou dar spoiler spoiler porque a gente também não sabe se é verdade é uma pessoa que disse que viu o trailer e tá falando o que aconteceu então vamos lá ó vaza nova imagem de Tobey e Andrew e o Homem-Aranha 3, confira então aparentemente o momento mais esperado do Homem-Aranha 3 a reunião das diferentes versões do herói acabou de ter mais uma foto vazada mais uma foto vazada, né então a foto, gente cadê a foto inteira? essa aqui, ó tá vendo esse John Campey aqui? é o cara que vazou ele falou se ele sabia que ele ia vazar então colocou o símbolo dele aqui no meio pra só não tirar, né cara, essa foto tá muito real parece muito bastidores, né e eles estão com o uniforme clássico de cada um esse aqui realmente é do Tobey esse aqui é do Andrew esse aqui é do Tom Holland então aí, ó fãs se perguntam e discutem em todo lugar se essa imagem é verdadeira realmente tirada de um frame do filme ou se é um Photoshop muito bem feito porque até o pessoal que tem de Photoshop gente, só se tá bem feio demais mas aí também tá bem feio demais essa é a desconfiança, né possivelmente só saberemos quando o filme estrear mas o que você acha? eu acho que é verdadeiro, gente o que vocês acham? não sou tratando de Photoshop nem mexe o Photoshop mas assim, o que vocês acham? aí tá o Mareia 3 vaza a nova possível descrição do segundo trailer então, possível descrição isso aqui é uma pessoa que falou que viu o trailer e aí quando sai o trailer a gente vê se tudo que ele falou que é real mesmo ó o segundo trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa tá prestes a ser lançado os rumores é até o dia 17 de novembro agora é natural que surjam diversas possíveis descrições do trailer há alguns dias uma descrição foi divulgada pela Marvel Studios Spoilers Marvel Studios Spoilers do Reddit você pode ler clicando aqui e hoje uma nova possível descrição do trailer saiu também nessa comunidade com muitas semelhanças à descrição anterior então vamos lá primeira 3 e 17 minutos gente vocês vão contar o filme todo? onde que um trailer tem 3 minutos parece trailer de Batman vs. Superman a 5 minutos de trailer muito grande o trailer gente você tem que ter 2 minutos e 20 no máximo foi concluído então acredito que sairá em breve mas não sei quando Strange explica o feitiço um pouco melhor ah tá eu vou ler aqui gente porque eu não achei Homem-Aranha 2 então comente aí o que você entender tá que eu não vou entender muito bem né Peter diz que sua identidade sendo revelada está afetando todos ao seu redor e ele não tem outra escolha isso aí também apareceu no outro trailer né alguém joga tinta verde de nome aranha que tinta verde será essa? me ajuda hein o pessoal que falou assistindo aí me ajuda há uma única cena de Peter no que aparece no tribunal então ele tá no tribunal lá o doutor estranho disse que eles não deveriam ter metido com o feitiço porque esse feitiço que fez essa bagunça toda né vemos uma cena de Peter conversando com alguém em uma lanchonete mas não mostra quem é essa pessoa quem seria essa pessoa? Peter conversando com alguém na lanchonete mas aí se alguém é homem ou mulher a pessoa podia também né não dá pra ver se é homem ou se é mulher? vemos o lagarto lagarto aparece no espetacular espetacular homem-aranha não é? ele aparece no 2 também do Tom Holland me avisa aí atrás de uma barreira mágica Peter o encada com um olhar assustado ele tem calças mas é o mesmo design de espetacular homem-aranha ó quem sabe hein? homem-areia homem-areia do top maguaia né do 3 lá é mostrado como um grande monstro de areia ah vá vá que o homem-areia é um monstro de areia carai pensei pensei que era de água hein nossa senhora vemos uma luta com um elétrico electro à noite Peter tá com o traje preto e dourado ai meu Deus vai ser um homem-areia preto aqui também? tá que Peter é esse? é o Peter do Tom Holland? deve ser né? elétrico tem um traje de poço de gasolina amarelo e verde com a eletricidade amarela brilhando em parte de sua pele caraca é difícil o cara descrever isso aqui hein vemos o duende verde de Willian Dafoe Willian Dafoe é o cara que fez o duende verde lá com o top maguaia lá explicando a Peter que Peter? Peter do Tom Holland? cara tem que explicar aqui ó que se Strangers mandar de volta para os seus mundos então é o Peter do Tom Holland porque esse duende verde é lá do mundo do top maguaia né eles morrerão e ele tem que ajudá-los nós apenas vemos seu rosto e ele estava usando um lenço roxo há algumas cenas mostrando Strange perseguindo Peter Peter está segurando um cubo o mesmo do primeiro trailer Strange diz que Peter não sabe o que está fazendo é muito grande né porque 3 minutos 3 de 17 de trailer né vemos muito mais da cena da ponte com o Dr. Octopus é porque mostrou lá no primeiro trailer né não vemos Peter lutando contra ele apenas salvando pessoas enquanto Octopus se aproxima e o agarra Mary J e Nerd no Sectum Nerd diz ao Dr. Estranho que sempre quis ver um bruxo de verdade então Nerd pergunta se ele pode usar a capa e isso a gente faz uma careta de aborrecimento adoro a descrição da pessoa gente o trailer termina ufa termina o trailer né é um filme né gente vamos assistir um filme daqui um dia né o trailer termina com alguém dizendo que Peter vai precisar de ajuda tela preta e depois mostra duas sombras caminhando no Sactum vemos apenas as sombras no chão em seguida uma cena do Peter com um olhar confuso a música que toca é uma mistura de trilha sonora do Toby e do Andrew rapaz nossa hum 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 a comunidade Marvel Studios de spoilers onde foi postada essa descrição tem sua confiabilidade pois os posts precisam passar por aprovação dos administradores antes de serem publicados e não costumam aprovar notícias falsas ou sem embasamento será? não conheço muito esse site a gente está na internet não confia 100% não tá bom? além disso a descrição afirma que teremos um ingresso à venda agora no final do trailer aí tá ele está fazendo um negócio né aqui vai estrear meados de 16 um mês antes da estreia então talvez o trailer ele passe ou no dia 16 ou no dia 17 vamos ver vamos conferir quando sair a gente faz um vídeo aqui e é isso aí quero saber o que vocês acharam quero saber se vocês estão doidos pra ver quero saber se vocês se aparecer três Tom Holland vocês vão ficar injuriados eu vou sair do cinema porque eu só tô indo pra ver o Tom Maguire né eu saio do cinema eu saio xingando ainda carai não sei o que eu faço isso aí quero saber quem gosta aí da Marvel fala se vocês estão doidos pra ver esse filme vocês amam o Homem-Aranha tá bom? gente muito obrigada se inscreva no canal dê um like aí se você gostou do vídeo vire membro e ajude o canal veja todos os benefícios muito obrigada e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau